Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, não se esquece de deixar aquele like e se você é novo, não se esquece de se inscrever e fazer parte dessa família que estamos firme e forte na correria Nossa, rimou hein? Bom galera, eu peço pra vocês que deixem aí no comentário um time que eu posso fazer modo carreira no FIFA Sim, tô querendo trazer gameplay aí pro canal, revolucionar, 500 inscritos, muito obrigado todo mundo que se inscreveu Tô querendo trazer novidades pro canal e a novidade maior é gameplay Tentando trazer o vídeo todos os dias pra vocês, beleza? Então é o seguinte, deixa aí embaixo um time que eu posso estar começando no meu modo carreira, beleza? Qualquer time, mano, qualquer time, modo carreira do FIFA 2018 Lembrando que time brasileiro não tem os carinhas atualizados, entendeu? Então deixa um time europeu aí pra nós Outra coisa, peço pra vocês também estar escolhendo o time do Hunter Vou estar trazendo o Alex Hunter aí pro canal, porque eu quero que em 2019, quando lance o FIFA eu traga a série do Alex Hunter junto com vocês, da caminhada dessa temporada pra outra, né? Outra coisa que eu vou pedir, esse vídeo é muito... tô pedindo muita coisa É... eu quero que vocês deixem aí uma seleção pra mim estar começando no FIFA da Copa, tá ligado? Brasil, Alemanha, qualquer um Escolham uma seleção pra mim estar trazendo a série da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, beleza? Então não se esquece de deixar esses comentários aí pra me ajudar e estar trazendo conteúdo no canal O computador quebrou, tá ligado? Eu tô sem computador pra editar os vídeos, então... Sem computador pra editar os vídeos, tô sem computador pra estar trazendo o gameplay Mas, semana que vem eu vou estar trazendo três vlogs pra vocês Que eu vou estar viajando lá pra Santa Catarina Então eu vou estar trazendo os vlogs aí bonitinho pra vocês do resumo do final de semana, beleza? Então o canal não vai deixar de trazer vlog, não vai deixar de trazer gameplay Não vai deixar de trazer react, não vai deixar de trazer desafios, tá ligado? Vou estar trazendo tudo de novo, isso pro canal, mas de um jeito novo, beleza? O vídeo é bem curto, é só um pedido pra vocês Peço de verdade, se você não é inscrito, se inscreva, mano Se inscreve aí, vamos rumo a 600 inscritos Então deixa seu like, se inscreve no canal Não se esquece de compartilhar aí pra geral, pra todo mundo se inscrever aí E tá trazendo novas pessoas aí pra nossa grande família, beleza? Então um forte abraço, um cheiro e amasso Falou rapaziada e fui! Falou rapaziada e fui!